Os quatro imóveis abandonados ficam na rua Tonico Saad, entre as ruas Antônio Correia e Rui Barbosa, no centro de Campo Grande. Conforme a síndica de um condomínio que fica próximo do local, há quase 10 anos o dono faleceu e as casas estão em inventário. Desde então, elas são invadidas. À noite vem andarilhos, usuários, pessoas desconhecidas. Eu acho que existe um lugar adequado para eles se acomodarem, mas isso aqui é uma rua no centro da cidade, não pode acontecer um negócio desse. O que a gente percebe é que mesmo que os proprietários coloquem barreiras, por exemplo, aqui a porta foi lacrada, as pessoas que entram, que invadem esses imóveis, acabam abrindo buracos, como este aqui, para que possam ter acesso à parte interna. Com essas invasões, aumentou a criminalidade na região. Tem havido assaltos aqui, roubos, roubos de fio, roubos de coisas que ficam no quintal, como cadeiras, roupas, essas coisas. Há ainda a questão de saúde pública, já que a calçada está puro mato e lá dentro haveria muitos animais peçonhentos. Escorpião, barata, todos os tipos de bichos peçonhentos e não sabemos mais o que possa estar aí dentro. O que a moradora pede é a atenção do poder público, já que os proprietários não tomam as providências devidas e que há evidentes problemas gerados em toda a região. Nós queremos uma posição da prefeitura, do órgão competente, com relação a essa calçada que você passa, está intransitável, você vem, você pode entortar o pé e quebrar o que aconteceu comigo. Toma alguma posição. Os herdeiros tomam conta disso daí, restaura, aluga. O órgão competente tem que fazer alguma coisa. O órgão competente tem que fazer alguma coisa.